No ar, o rodada NBA. A Budweiser apresenta o que rolou de melhor nos 7 jogos de ontem. Eu sou Estevam Ticcone e esse é o melhor basquete do mundo. Então vamos nessa! O Orlando visitou o Boston. Baita atuação de Paolo Banqueiro. O novato acertou 6 bolas de 3. Recorde para ele na NBA. E foi o cestinha com 31 pontos. Sem Jason Tatham, apenas Jalen Brown passou dos 20 pontos pelos Celtics. Foram 24, além de 14 rebotes. O duelo foi parelho. Teve 14 trocas de liderança. E nenhum dos times abriu mais do que 10 pontos de diferença. Dessa maneira, o confronto foi decidido nos últimos segundos. Com menos de 2 minutos no relógio, o Magic abriu 4 pontos. A menos de 1 minuto para o fim, a vantagem caiu para 1. Boston ainda teve a chance da virada na sequência, mas errou na reposição de bola. E com 3 pontos atrás, teve outro ataque para tentar o empate. Mas Grant Williams parou no aro e Orlando conquistou a sexta vitória seguida, 95 a 92. Assim chegou Miles Turner para Pacers e Knicks, na noite Star Wars em Indiana. Jogo dure com vários destaques. Buddy Hill foi um deles, com 23 pontos. Therese Halliburton fez duplo-duplo com 15 pontos e 10 assistências. Julius Randle também, 25 pontos e 14 rebotes. RJ Barrett foi outro a aparecer, com 24 pontos. A partida foi muito equilibrada. Foram 19 trocas de liderança, placar empatado 17 vezes. E em nenhum momento, a diferença chegou a 10 pontos. A menos de 2 minutos para o fim, Indiana abriu uma folguinha. Em seguida, Jalen Brunson, cestinha com 30 pontos, em dois ataques deixou o placar próximo novamente. Nova York passou à frente na reta final e Halliburton tentou o milagre no último arremesso. Nada feito e sétima vitória seguida dos Knicks, 109 a 106. Com a Zaya Thomas no ginásio, o Detroit recebeu o Brooklyn. Os donos da casa começaram melhor e dominaram o primeiro quarto. Os Pistons se impuseram e levantaram a torcida. O segundo período seguiu no mesmo ritmo e a diferença no placar esteve próxima dos 20 pontos. Mas após o intervalo, o cenário mudou. Sob o comando de Kyrie Irving, que terminou com 38 pontos. E Kevin Durant, que fez 26 dos 43 pontos dele só no terceiro quarto, os Nets viraram o jogo. A partida seguiu a cirrada no quarto período. E com essa cesta de Bojan Bogdanovic, a diferença ficou em um ponto. O Croata foi o cestinha de Detroit com 26. Brooklyn fez a cesta na sequência e Bojan ficou com a bola do empate. Não rolou. Vitória dos Nets, a sexta seguida, 124 a 121. Stephen Curry foi ao Canadá com o Golden State, mas não enfrentou o Toronto. Pelo time da casa, Fred Van Vliet apareceu com 22 pontos. Pascal Siakam se destacou com 27 pontos. Mesmo sem Curry, os Warriors foram dominantes em grande parte do jogo. O cara foi Jordan Poole, único dos visitantes com mais de 20 pontos. Ele foi o cestinha com 43. Antes mesmo do intervalo, a diferença no placar já passava dos 10 pontos. No terceiro quarto, a vantagem de Golden State aumentou. Com ótimo aproveitamento no ataque, o time de São Francisco não deu chances ao adversário. Encerrou a sequência de cinco derrotas fora de casa e venceu por 126 a 110. O Chicago encarou o Minnesota. O cestinha da partida foi Anthony Edwards. Foram 37 pontos e 11 assistências para ele. Também fizeram mais de 20 pontos. Zach Lavin com 22. E DeAngelo Russell com 28. Russell, from the logo. Nathan Knight não. Fez 16. Mas usou e abusou das belas enterradas. Depois de equilíbrio nos dois primeiros quartos, após o intervalo, os Wolves sobraram. O time da casa estava inspirado ofensivamente e abriu vantagem no terceiro quarto. Com 29 pontos, DeMar DeRozan tentou recolocar os Bulls na partida. Mas não conseguiu. Minnesota seguiu na frente e Edwards voou para confirmar a tranquila vitória. 150. Recorde de pontos da franquia a 126. O Denver recebeu o Charlotte em noite mágica de Nikola Jokic. Só no primeiro tempo, ele fez 16 pontos e pegou 20 rebotes. Mas os Nuggets não tiveram moleza não. Do outro lado, Lamelo Ball, que terminou com 31 pontos, dava trabalho ao time da casa, marcando e passando. O duelo foi muito bom, com lindas jogadas das duas equipes. Porém, o grande destaque foi Jokic. Ele finalizou a partida com 40 pontos, 27 rebotes e 10 assistências. Apenas o terceiro na história com esses números no mesmo jogo. Assim, ele foi fundamental na vitória de Denver, 119 a 115. Sem Anthony Davis, os Lakers enfrentaram os Wizards. Outra grande atuação de LeBron James. Foram 33 pontos, 7 rebotes e 9 assistências. Sextinha da partida e cheio de gás. Por Washington, quem mais pontuou foi Bradley Beal com 29. Russell Westbrook quase fez um triplo-duplo, 9 pontos, 9 rebotes e 8 assistências. Los Angeles liderou a maior parte do tempo, com LeBron ditando o ritmo. Mas o Washington apertou. Kristaps Porzingis com 21 pontos e 11 rebotes. E Kyle Kuzma com 22 pontos e 16 rebotes botaram fogo no jogo. O duelo seguiu Laika, com as duas equipes sempre próximas no placar. E foi assim até os momentos finais. Com pouco mais de 30 segundos no relógio, tudo igual. Com menos de 10 segundos para terminar, briga pela bola. E Lakers de novo na frente. A chance da vitória ficou com Kyle Kuzma no último arremesso. Mas não deu. Décima derrota seguida dos Wizards, 119 a 117. Na classificação da conferência leste, o Milwaukee é o líder com 21 vitórias e 8 derrotas. Seguido por Boston, Cleveland, Brooklyn, Philadelphia e New York Knicks na zona de classificação para os playoffs. O lanterna é o Charlotte, com 7 vitórias e 23 derrotas. Na conferência oeste, o Memphis está em primeiro com 19 vitórias e 10 derrotas. Na sequência, New Orleans, Denver, Phoenix, Sacramento e Portland na zona de classificação aos playoffs. Os últimos colocados são San Antonio e Houston, com 9 vitórias e 20 derrotas. Esse foi o Rodada NBA, apresentado pela Bandweiser. Fique ligado, amanhã tem mais. Tchau, tchau, tchau. Eremlex Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.